Olá. Olá. Como estão? Tudo bem? Olá. Olá. Olá, Miguel. Olá. Lá, lá. Há morro das 5 de volta na casa. Sempre, todos os domingos, a não ser que se passem cenas, beba-lhe lá fora. Estamos aí. É verão, as janelas estão abertas. O que é que é para vocês? Anyway, Miguel Dias, na casa, nosso ilustre convidado de hoje. Jornalista, gamer semi-profissional e entusiasta de tecnologia. Não é assim, Miguel? É verdade. Pumas. Exatamente. Jornalista tech, notícias ao minuto. Exato. Visitem. Já fui. Não falem mal. Sigam no Face. Boas reviews. O gajo também já foi redator da Big Gamer. Big Gamer, grande revista. Tenho tipo 50 mil edições da Big Gamer em casa. Ainda tens? Ainda estão lá guardadas. Uma pilha deste tamanho. As minhas foram todas fora. E moderador do Foro My Games. Também de fundo. E também já foi. Isto agora, hoje em dia, revistas de... Revistas não há. Já não há, não é? Já não há nada. Já foi tudo que o caramba. O único site de gaming que tens em Portugal é o IGN. Sim. Que é mau. E é um site. E não é uma revista. Há cenas fixas e trabalha-se para fazer as coisas melhor, mas às vezes com poucos meios. E há profissionais bons. A cena é essa. Tipo, é que tens malta que percebe muito disto. Tens malta que trabalha nas cenas há décadas. E mesmo assim, lá está as coisas. Vão, vêm. A malta queixa-se que não há apoio. Não há apoio. Mas depois também não vão ver. Mas isso é tudo uma grande discussão. Os youtubers vieram estragar isto, não foi? É pá, nem acho, percebes. Porque são coisas diferentes. Tipo... Por exemplo, na altura também se dizia que os bloggers também vieram estragar a profissão aos jornalistas. Ah, mas é uma coisa muito diferente. Se alguma coisa, tipo... São... Youtubers são variantes de bloggers, mas mesmo assim tendem a fazer coisas diferentes. Eu acho que há espaço para todos, sinceramente. É sobretudo uma questão das pessoas saberem perceber o que é que têm à sua frente. Uma coisa é informação, pura e dura. Outra coisa são comentários ou takes diferentes. É sobre... Passa por haver um sentido crítico das pessoas e acho que não todas as pessoas têm essa ideia. Verdade. Sim, senhora. Bem explicado. Gostei muito. É que nem obrigado. Tenho de adicionar nada. Está ó. Mas é muita profundidade agora. Não, mas estamos bem, estamos bem. O Amok é isso mesmo. É isso mesmo. O Amok é isso mesmo. Olha, Miguel. Sim. Eu reparei que tu és patinha. Exato. Giro. Porque a minha ex-namorada chamava-se patinhas. Patinhas. E eu sempre fiquei naquela. Ei, será que eles são da minha família? Tipo primos. Mas não sabe. Como é que tu não tens um S? Irina. Irina patinha. Não, não, não. Não conheço. Já. Ou é estranho isso? Name dropping mesmo, tido. Que game é? E quê? E quê? Vai atrás de mim? Ela sabe onde é que eu vivo. Por acaso acho que não sabe. Agora já não deve saber. Agora já não sabe. Está-se bem. Mas acho cheiro. Acho cheiro. Porque não é um nome comum. Tipo, o Nhes. Nem o Nha. Ainda assim, há duas pessoas. Por acaso é engraçado que eu acabei por... Eu inicialmente ia sempre por Miguel Dias. Mas é um nome tão comum. É a coisa mais comum do mundo. Por isso acabei por... Até a nível profissional acabei por meter Miguel Patinha Dias. Ao menos... Há aquelas estranhezas a sempre. É novo. É novo. É novo. É novo. Mas tipo, quando encomenda alguma cena, tipo... Ah, Miguel Patinha Dias. Desculpe. Miguel Patinha Dias. Patinha. 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 Ah, é Miguel Dias. Vai Miguel Dias. Está bem. Desculpa lá. Ah, ok. Se calhar em termos profissionais, um gajo vai receber encomendas. Ou se calhar mete-se ao Miguel Dias. É um bocadinho mais fácil. É pá, mas depois pode ir para qualquer outro Miguel Dias. Ao menos Miguel Patinha Dias. Eu sei que é menos comum. Sim, vai para ti. Um amigo meu também começou a fazer isso. Eu, é Gonçalo Caldeira. Mas começou a assinar e a meter em tudo o que é rede social e não sei o quê. Gonçalo Infante Caldeira. É outro nome. Infante. É logo... É um bocado mais nobre. É. É. Tens logo instantaneamente bigode. Não sequer justifica. Que faz assim. Nem justifica. Porque Caldeira já é... Não, não justifica. Meio diferente. Estás a ver? Pois. Já Caldeira já não é super comum. É para ser mais distinto. Mas não Infante. Infante cagos. Não sei se ele vai ouvir isto. É como eu ter a mania de assinar Luís André Almeida. Também é parvo. Luís André. Não. É os três nomes. Já. Sim. Dá aquele charme de Beto. Mas eu não sou o Beto. Portanto, não justifica. Não és... Mas... Não sou. Eu não sou militante do CDS. Portanto, a partir daí. Eu... Já, eu não. Eu assino no Norte só. Desde sempre. É o NN. 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 Eu tinha todo um potencial para ter, tipo, uma assinatura rápida. Boa, fixe. Porque sou NN. Estás a ver? E tenho quase 30 anos. Nunca perdi mais de 5 minutos a fazer uma assinatura. Estás a ver? Ou tentar inventar alguma coisa. Não. Não. No Norte. E depois chego ao fim e faço assim. Está aí. Está assinado. Ninguém está a facar a rir. Mas não é estranha a ideia de praticar uma assinatura? Já. É um bocado. Para mim é isso. É um bocado estranho. Tipo, what the fuck? Não, não. Não, eu também acho. Só faz sentido para, tipo, pessoas que dão autógrafos. Na realidade. Exatamente. E mesmo assim, até que ponto é que é presunçoso começar-se a achar, ah, se calhar de praticar a assinatura. Bem, tenho 23 anos. Aliás, e nem aos 23. Isto acontece, tipo, aos 16, 17. A malta, tipo, é nos secundários. Acho que eu tenho esta noção. Não, pá, imaginem. Vocês agora, o João Félix, não é? Foi para o Atlético de Madrid. 19 anos, não é? Do nada, de um momento para o outro, deve começar a dar autógrafos. Tudo vai dar ao João Félix. É verdade. Tudo. Tudo vai dar ao João Félix. O João Félix é a nova Phil. Nova Phil? Todos os caminhos vão dar ao João Félix. Isso era o slogan da Phil, meu. Todos os caminhos vão dar à Phil, caralho. Não lembrava disso. Não lembrava disso. Vocês não estão mesmo assim. Não estão nas referências. Não, desculpa. Estou fodido. É, pá, não. Vou ficar a calar do resto. Mas, se não é essa, uma assinatura do João Félix vai ser sempre especial, porque é do João Félix. Não é preciso ter adornados, nem floreados. É, pá, mas se calhar é só o mundo de ser mais rápida, não? Acho que há um tipo. É, pá, sim. João, André, Cláudio, Matias, Félix. Não. Mas, se não é essa, não sei, puta, achas que eu sei. Mas, se não é essa, os fãs vão comparar a assinatura para ver qual está mais próximo. Não, não. Agora vou pesquisar. Qual é a assinatura do João Félix? João Félix, nome completo. Ah, está bem. João Félix Sequeira. Três nomes lá atrás. É de Biseu. Será que é este? É este. É este. João Félix Sequeira. Ai, nasceu em 99. Claro que tem três nomes. Porra. Este gajo tem... 99. Eu sei lá o que é que é 99. O que é que é nascer em 99? Se não ir em 99, para mim... Nem vale a pena pensar. Sei lá, nem consigo. Vamos passar às perguntas dos fãs. Vamos passar às perguntas. Nós temos um trabalhinho de casa. Temos? Que o Vasco completo deixa duas perguntas fora de tempo. Ah, pois foi. Está a perceber, Vasco? Vasco. What the fuck? Deixa duas perguntas fora de tempo. Isto são perguntas para o podcast anterior. Mas também... Sim, mas também bate. Ele perguntou. Qual é a doença que menos querem ter em velhos? Incontinência. Ok. É uma doença com uma condição. Já pensaste bem nisso. Claro mesmo. A resposta foi muito rápida. Pá. Sim, já. Epá. Eu sinto que o Alzheimer... Para mim é o Alzheimer. Mas eu sinto que o Alzheimer é muito mau ir para os outros. Porque tu és velho e tu não te lembras. Por isso estás tranquilo. Epá, o início do Alzheimer da sebe vai deixar... Deve ser lixadíssimo. Deve ser só confuso. Eu acho que a pessoa fica... O velho fica com a cara de confuso, não é? Yeah. Mas eu acho que o velho está-se bem. Epá, quando já está muito avançado. Porque aquele tipo... Fica para lá... Está bem, esquece, me estou-me a cagar. E segue. Epá, mas depois há-te chegar uma fase em que tu te vais mijar nas calças. E não te lembras, esqueces. E vais ter consciência de mijar-te nas calças. Mas vais pensar. Mas porquê é que eu mijei nas calças? Porquê é que eu não sei onde é que é a minha casa de banho? Porque é afetado. Ah, ok. Pronto. Aí já é chato. Depois é uma doença que não te afeta só a ti. Afeta... Como tu disseste, afeta a todos. É tipo um impacto, uma zona de impacto. Epá, mas das doenças fedidas... Já afeta bem a ti e aos outros. É fedido. Qualquer tipo de câncer também deve ser fedido. Chato. Qualquer tipo de câncer é sempre fedido. Chato. Chato. Mas pelo... Confirmo. Pelo tratamento em si... Também, também. Do que depois propriamente pela doença. Porque a doença tipo... É debilitante e tal. É um bocado... Mas não é a doença em si que te estraga todo. É. Quer dizer, é. Também. Mas... É. É tudo. É a doença que é agressiva. Os sintomas da doença também são bem agressivos. Mas tipo leucemia também é lixada. Leucemia é fedido. Pá, há uma data daqueles síndromes raríssimos que uma pessoa nem sequer se lembra. É. Mas para mim é Alzheimer. Para mim sempre foi. E a menos? E a tipo a mais... Tipo aquela doença que... Ah, pronto. Olha, tenho que se foda. Olha, eu acho que... Eu sempre disse isto. Eu acho que vou morrer de Alzheimer. Acho que vai ser a minha cena. Pá, não sei porquê. Portanto, tu não consegues ler Alzheimer porque pá, olha, vou ter que viver com isso. Quase certo. Quase certo. Mas é uma realidade. Já. Já, é mesmo incontinência, pá. Incontinência, pá, é chato. Eu acho que é só chato. Pois? Chato. É até que é chato. É só chato. Por exemplo... Ou tipo uma doença qualquer que tipo... Que te atrofia os músculos ou os ossos. Aí sim. Era isso que eu ia dizer. Tipo, às vezes não se conseguia mexer como deve ser. E os perdendo as capacidades. Isso é muito chato. Não, é feliz. Então é aquela doença de velho que um gajo curti a ter. Doença de velho que um gajo curti a ter? Nenhuma. Então está bem, mas tipo... Demência. Sim. Ah, a demência tu podes fazer tudo o que tu quiseres e ninguém pode apontar o... Pode chatear mesmo. Ah, mas Alzheimer também, né? Basicamente é a mesma coisa. É pá, não. Não, não, não é. Eu esqueci-me que não podia... Se há uma doença boa que não há... Não podia mandar um toma a esta criança. Esqueci-me que não podia mandar uma chapada a este puto de merda que me está a chatear há duas horas. Sim, mas ser de mente e Alzheimer. Isso não é. Era um tipo de demência, no fundo. É, mas de demência tens mais free pass para fazer merda. Depois nunca sabes, estás a ver? Se o velho está só a ser velho que já não quer saber. Isso já é de mente. Por isso podes fazer o que tu quiseres. Ok. Não sei. Não sei que doença é que eu ia comprar. Não sei, pá, não sei. As cataratas, um gajo deixa de ver bem, mas isto pode ser operado e é uma doença um bocado de velha. É. É bastante. Cataratas, pronto. É operação e tal. Não, mas isso... E vai ao sítio. Isso faz-se bem. Por norma. Cataratas, até se consegue viver bem com cataratas. Olha, já sei. Diz. Ficar careca. Porra, pobre de mim. Eu sinto que 30 anos não é velho e tens muito a mal da careca aos 30. Mas há uma doença de velho, não é? Foda-se, não é? É de velho, é de cota. É de velho, é de cota. Eu estou a ficar mesmo. Eu estou a ficar. É de cota com gajo. Ah, ok. O gajo está mesmo a ficar adulto. Pumba, careca. Aquela chapada de realidade. Foda-se. Eu também já estou 100% pronto para essa merda. Está nada a ficar careca. O Gano está lá. O Gano está lá. Não estou a ficar careca, mas... Eu não confio. Não confio. Isto vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou careca para a careca. O meu irmão também já está a ficar com o cabelo cada vez mais queso. E isso também vai passar para mim. Vai acontecer. Pode saltar uma geração. Já que salta. Ah, isso tem uma cena de saltar gerações ou não? Não sei. Olha só os olhos do gajo e eu estou fedido. É que neste caso são três gerações seguidas. Estão a ver? São três seguidas e depois tu. Portanto, se calhar tu... Era atípico. Escapaste. Se calhar escapé. Não sei. Se calhar vou ficar assim. Como está nesta foto. Já escuro. Já. Com um faro de cabelo. Curti. O Vasco também me perguntou. O que querem aprender antes de serem velhos? Vou fazer um kickflip. Não sei, puto. Não sei. Nunca me ensinaram. Nunca me ensinaram. Antes de ser velho. Nunca me ensinaram? Olha, gostava de aprender a tocar a bateria. Ok, giro. Uma cena que gostava de saber tocar a bateria. Ok. Inventar o meu. É pá, há tanta coisa. Há muita coisa. Gostava de aprender a fazer música. Tipo, beach. Também. Giro. Gostava de aprender. Gostava de aprender a tocar didgeridoo. Giro. Olha. Não, gostava muito. Gostava muito. Tenho um amigo que até sabe tocar mais ou menos bem. Isso é um som. Dá para chatear bué os vizinhos. Sim. Se tiveres demência, então fica mais fácil. Eia, puto. Um velho com demência. Com um didgeridoo. Com um didgeridoo. Que sabe tocar didgeridoo. Que sabe tocar. Que sabe tocar. Eia, puto. Isso é o pior vizinho de sempre. Não, é. 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 Isso é ótimo. Isso é ótimo. É uma combinação. Dgeridoo é uma boa resposta. Dgeridoo. 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 Também no tempo dos indígenas. Acho que sim. Ou tipo tornaram-se só inconvenientemente enormes. Na Europa. O quê? Tipo que aquilo é só gigante porque aqueles... De propósito. Sim. Para ser mais som. I don't know. Ah. Ah, para ser mais som. Não, eu estava primeiro a pensar. Vamos foder estes gajos. Sim. Pois para sim. A gente pode fazer isto bem pequeno. Mas vamos fazer uma merda que não dá para o lado nenhum. Porque esta merda é grande como o cara. E que não dá jeito nenhum. Fica exclusivamente. Tens aqueles paus da chuva que não são muito grandes. Mas há outros enormes. Isto é só para quem quer. Para os verdadeiros. Isto é só para os verdadeiros. Queres aprender? Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Mas andar com esta merda atrás. Tu fodes? Ya. Pai, não sei. São questões que se me colocam. Eu sinto que não. Eu sinto que a resposta é isso é não. Mas acho que há mais pequenos. Deve haver. Mini, diridu. Tipo o Caléle dos, diridu. Tipo flautas. o mini Gizderidu chama-se como é que se chamava aquela coisa do mundial de 2010? vovuzela ia com caralho estás a ver o que é que tu queres Luís para a vida dos pequenos é essa merda só vovuzelas para com isso esse ano foi uma merda este ano e os dois anos a seguir aquela merda as vovuzelas não se partiam o que é que está a acontecer? o demónio do OBS oi, voltamos não voltamos voltamos ok não foi o efeito do Premiere não fui eu que editei isto será que eu faço stop recording e coisa? ok só por coisa e we're back estamos de volta só para ter a certeza que isto não atrofiou vamos lá ver como é que está a cena final mas pronto, estamos aí mais perguntas Alexandre perguntou como se foge na área da tecnologia aos conteúdos patrocinados para que a prática do jornalismo seja isenta e imparcial sim, está habido Alexandre é jornalista é pá, não não há como fugir por isso mais vale admitir o que é sem sponsor acho que a cena do jornalismo é dizer as coisas claras, transparentes neste caso é dizer e há muitos sites que têm isso em Portugal e lá fora que é conteúdo patrocinado, dizem mesmo descarado há sítios que fazem isso mas metem em baixo a dizer que são detidos por tal empresa a fazer full disclosure basicamente é pá, mas isso é um bocado diferente é só para que não haja conflito mas conteúdos patrocinados é pá, diz-se logo diz-se logo e a partir desse momento ninguém está ninguém está a ver aquilo enganado pois lá está já tiveste que dizer bem de algo que não gostaste? não, felizmente não nunca te aconteceu? não, não, não felizmente estou num sítio que me permite ter ter essa autonomia mas tipo a cena é pois realmente tu estás numa cena de jornalismo não é provavelmente uma cena uma cena um bocado não estás no YouTube não estás no YouTube é pá, sim mas mesmo assim as pessoas esperam uma determinada transparência ainda claro, claro é um bocado por isso que o jornalismo está um bocado em crise porque as pessoas deixam de acreditar tipo em certas coisas há grandes grupos que têm filiações a tais instituições ou entidades e depois anda-se ali um bocado à volta as pessoas acabam por saber das coisas por outros meios e acabam por perder essa confiança e essa é a questão seguinte da Alessandra que é ainda é possível sonhar com bom jornalismo em Portugal? não só se sonha é possível de sonhar mas acho que se faz bom jornalismo mesmo tipo há malta que faz investigações boas há malta há bons profissionais como em todas as áreas claramente bom e mau conteúdo não é tudo não é tudo a CMTV e mesmo na CMTV trabalham boas pessoas exatamente é que às vezes não é fácil ir lá para o sítio lá no Corte de Júlias para fazer aquela reportagem não é preciso ganas e os gajos há jornalistas tipo que são bons e que às vezes são um bocado influenciados ou não manipulados claro mas tipo têm de obedecer a uma determinada política editorial e tipo não há muita coisa aí se queres trabalhar trabalhas depende é como é os meios que tens não é um bocado o público que faz os bons conteúdos e os maus conteúdos não isso é uma boa questão que é só o expresso os jornalistas o jornalista cuidado o público é fatal não é é essa questão que é são os jornalistas que vão atrás do que os os leitores querem ou são os jornalistas que apresentam o que deve ser apresentado é pá isso não é uma resposta concreta é um equilíbrio quer dizer os assuntos ainda têm de ser de interesse por exemplo no que eu faço em tecnologia há muita coisa que é tecnologia para empresas tipo softwares de gestão e essas coisas assim pá mas para o meu público não me interessa eu não estou a escrever aquilo para empresas eu não estou a escrever aquilo para instituições por isso por muito que eu seja capaz de escrever algo mais para empresas não o vou fazer porque isso vai vai estar a alienar o público convém sobretudo cada um conhecer o público que tem e isto é válido não só para os jornalistas como para os bloggers como para os youtubers como para qualquer pessoa que produza conteúdo ou peças jornalísticas é isso que nós estamos aqui a fazer já nós temos não é? é? não é? é? nós estamos o nosso tipo de conteúdo é abrangente para catano não é abrangente mas não estamos não estamos a alienar ninguém não estamos a alienar ninguém nós abraçamos-vos a todos nós abraçamos-vos a todos mas mas não deixamos não deixamos de ser nós desde que tenha um telemóvel com ligação à internet venham nós podemos estamos aí nós recebemos está bem estamos aí nós estamos sempre aí a mão forever exato é juntinho yeah sim one love e Alexandre perguntou outra coisa que foi última pergunta o gaming dá mais dinheiro é jornalista porque não tem jeito para jogar? Ana Bela Ana Bela Rio e Ana Bela Rio é pá não eu acho que não jogo mal pelo contrário modéstia à parte é não tenho paciência é um grau do caraça é isso é pá mas não não é isso eu sou sincero eu não tenho paciência para jogar contra outras pessoas nunca tive nunca tive paciência eu não tenho paciência para chegar do trabalho ou neste caso na altura lá atrás da universidade e estar a ouvir tipo pessoas a gritar-me coisas não estás a fazer bem não estás a vai ver vai isto pá não quer saber só não quer saber percebo isso percebo concordo também sempre foi assim sempre sempre preferi jogar sozinho mesmo naquela fase MMOs é pá mesmo aí mesmo aí mesmo quando jogava o WoW as pessoas levam as coisas demasiado a sério é pá é isso é isso mesmo quando jogava o WoW eu tipo só fazia tipo quest e isso explorava o mundo de jogo havia pessoas que diziam que eu não jogava o WoW jogava uma coisa à parte mas o que ela quer saber não me interessa e tinha uma guild só para enfeitar só para ter o o boost de experiência sim por isso eu gosto eu gosto da experiência da experiência multiplayer quando não é muito tóxico é fixe pois quando não é muito tóxico eu viajo aos de LoL que eu é pá LoL passava-me descornos está a ver com as pessoas está a ver mais com as pessoas do que propriamente com o jogo exato exato e pronto mas há outra coisa imagina estares a jogar sei lá LoL neste momento ainda é ainda é relevante mais ou menos imagina estares a jogar naquele mapa anos e anos e anos a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa é tudo um ganda loop pois a cena é um bocado essa tipo a cena é o bom do LoL era o facto de tu te conseguires ver a evoluir exato ou seja tu conseguires perceber ok eu estou a perceber mais disto a nível de capacidade exatamente enquanto num jogo single player tu essa cena vai de acordo com a história e com a progressão da história sim 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 então tu acabas por nem reparar nisso tipo eu sei perfeitamente que se jogar o Uncharted de início ao fim eu no fim já vou estar a matar muito mais facilmente do que matava no início mas estou-me a cagar porque tu é a curtir da história então é aquele amor pela skill da cena e por usar essa skill contra os outros são coisas diferentes tipo uma coisa é tu estares no no mood de de competição de competição e de veres uma história e estares a desfrutar de uma história ou do gameplay só por ti só para relaxar a cabeça e outra coisa é estares no mood competitivo eu nunca tive essa veia competitiva sempre fui muito honesto comigo próprio por isso nunca nunca tentei sequer eu também não daí daí eu nunca ter percebido algo a 100% como é que se fazia as coisas no League of Legends e ia sempre comer boneco e nem fazia um esforço para tentar aprender nem se quer nem se quer não isto nem peguei não teve piada havia malta que ia ver vídeos ok ok isto é para fazer o combo faz assim e tal mesmo aquela malta que jogava MMOs para o PVP isto é giro mas ah é eu tentei mas também nunca preferia muito mais ir fazer uma rave com 20 e tal pessoas e estar ali na conversa do que estar a afetar uns 14 outros também nunca tive paciência anyway Pedro Caldeira anda Pedro como é que te convenceram o ir ao Amoco? perguntei-lhe perguntámos ele disse já bora bora tipo o Nuno veio ter comigo olha quer vir ao Amoco eu já curto é participar em 5 de cenas por isso bora fácil Pedro Caldeira pergunta da PIS não coitadinho faz mais perguntas ele também perguntou como é que estás a sentir a responsabilidade de tornar o Amoco ainda mais nerd olha é sim Pedro Caldeira duas questões em relação a essa cena 1 isto não é assim do nerd já teve episódios bem nerd inclusive com o Pedro Caldeira pois foi nerd do cinema grandes acusações maior nerd do cinema exato está-me a fazer esta pergunta tivemos duas horas a falar sobre os Oscars já amigo é de episódio é de episódio foi tipo o terceiro ou quarto episódio foi lá para começar bem toma é pá não o caminho estava feito já pelo Pedro Caldeira neste caso por isso estou a continuar olha glitches está a atrofiar é pá foda-me mas o que é que se passa garalho é o cabo da câmara será? será que é? será que vai lá vai lá nem para esta merda que se fala será que é o cabo da câmara? ui então era o cabo da câmara não é? será que hã? o que é isso? o que é? eu acho que ele está a continuar a gravar está com o atraso ah não mas isso o atraso eu depois pensei em post ah pá desapareceu será que esse cara já me amiz mas está mesmo na atraso ok estamos outra vez de volta peço desculpa para as dificuldades técnicas mas estava a dizer que o caminho já estava traçado pelo Pedro Caldeira o caminho já estava traçado por isso estou a tentar manter as aparências concordo concordo muito com isso Fábio Matos Ganda Fábio Matos xará eu continuo a ver isto de início ao fim sim senhora foda-se Ganda Fã xa bom curto bem Ganda Fábio pergunta se já pretendes achar uma equipa de gaming presumo que não não já não tenho amigos sim mas eu nunca ok pronto isto já tinha sido mais ou menos respondido lá em cima já foste a alguma lan? já se sim como podes escrever a melhor maneira para quem não conhece o conceito o ambiente as amizades etc uma lan é fixe tipo não só pela cena de estar com outras pessoas que estão a viver a mesma cena que tu seja tipo independentemente do jogo online qualquer jogo online epá passam muitas horas juntos tipo antes daquilo já passaram muitas horas juntos é isso que muitas pessoas não percebem as pessoas comuns parece que acham que as pessoas se reúnem num sítio uma hora e jogam ali epá não há muitas horas às vezes pessoas anos a jogar através só com microfones exato e mesmo assim arranjam forma de continuar a jogar de continuar a fazer as cenas e reúnem-se ali e é um ambiente fixe por exemplo já tive as situações de passar até em cybercafés e tudo a malta tipo ia para lá ficava lá horas e horas e fins de semana e férias inteiras é fixe é um ambiente é um ambiente bom acho que é um ambiente aberto ok tipo juntares as tuas amizades de online não se pode dizer exato é fixe é saudável e nem precisa ser uma amizade online até pode ser uma amizade depois eu chegar a várias a várias lãs com a malta da minha turma no secundário e pronto simplesmente éramos amigos já na escola a malta jogava coisas e depois organizava este tipo de coisas e íamos a este tipo de coisas por exemplo quando era moderador do MyGames acabei por conhecer muita gente de todos todos os lados do país do norte do sul do centro tudo e acabou-se por organizar vários hoje hoje em dia é fatal a dizer esse tipo de coisa acabámos por organizar certos meeting points tipo para estarmos juntos para falarmos para jogarmos até é bacana é daquelas coisas que só sabe quem vive é por isso tipo um amigo meu mas agora é pai que anda rodou não é é o David também sabes quem é estás a ver? sim? David Costa deves ver conheceu a mulher dele agora xarote David xarote David Costa David que aloiça isto é pai não tem tempo tem tem conheceu a mulher e mãe da filha dele e está ali de tudo num fórum de LOL no Facebook LOL ainda por cima no Facebook coitados conheceram-se lá começaram a jogar LOL os dois e tal começaram-se a dar pumba comeram-se pimbas spams filha e pronto está feliz está a viver em Vila Nova de Gaia é jogar em LOL ainda e ainda joga LOL com ela meu Deus faz mais ser isto qual foi o melhor jogo que jogaste? pergunta o Fabio Matos que difícil pá já isto é tipo perguntar-se qual é o filho qual é o melhor jogo que já jogaste? se calhar é mais fácil o pior o pior? isso ainda é mais fudido acho que é não sei ainda recentemente joguei um bem mau é pá não sei podemos fazer as duas fazemos as duas fazemos as duas qual é que era o melhor vamos ao melhor primeiro vamos ao melhor primeiro é pá o melhor é difícil o preferido é mais fácil o preferido é muito mais fácil estamos aí estamos aí eu acho que a resposta é igual para todos ah é? não é? não sei se é será? não é? não acho que não é diz-te olha que eu acho que é primeiro? ah não já sei qual é que é o teu já sei qual é que é o teu Luís pois não é não é não é Metal Gear primeiro estou aqui qual? o primeiro? o primeiro? não é o primeiro primeiro é o Metal Gear Solid certo o primeiro Playstation 1 estou aí ok estou aí pá top 2 revolucionário pois o top 1 já sei qual é o meu preferido é o Final Fantasy 7 lá está bom bom a minha é Metal Gear Solid 4 mas engloba sim é pá mas engloba controverso eu sei eu sei eu sei é pá porquê? porquê? porque acho que é bem difícil acabar-as uma série de anos tipo anos é que é fácil criticar a cena ah nanomachines é bem fácil criticar assim é bem fácil é bem fácil o Kojima é o Kevin Feige dos jogos acho que a nível de série tipo décadas mas tu terminas aí a série? não terminaste no 5? não eu fui ao 5 eu fui ao 5 mas o 5 está inacabado se o 5 continuasse se o 5 fosse acabado eu podia dizer o 5 o 5 tem uma série de pormenores brutais desde a cena da língua tipo sei lá toda a temática língua no jogo está tipo super bem explorada nunca vi nada igual pá é assim e o e o 5 é uma perquela sim não é um final tá mas pode não mas a cena é essa eu englobo no meu top 10 eu nunca meto tipo dois jogos da mesma série por isso tipo englobo a série toda Metal Gear no primeiro lugar dos quais o 4 está eu acho que o melhor é o Metal Gear Solid 3 acho que isso se calhar responde a essa pergunta o melhor para mim é Metal Gear Solid 3 o mais completo agora Metal Gear Solid 4 para mim foi o mais especial ponto percebe percebe é muito difícil vir um jogo e tipo tirar Metal Gear Solid 4 é muito difícil qualquer Metal Gear é muito complicado um jogo vir e tirar Metal Gear dos topos olha mas olhem que nesta pergunta eu colocaria também o The Last of Us puto já não tenho a mesma mega clássica não tenho a mesma série não gosto muito não sentes a mesma série é pá não eu percebo é um grande game é um grande game eu não acho que se faz uuuuh eu vou ser polêmico outra vez vai ser polêmico outra vez não é ser polêmico não é ser polêmico pô vais falar mal do The Last of Us não é isso não é isso god damn a cena é que The Last of Us apanhou-me numa fase em que eu já estava farto de zonas pá tá é pá mas depois é outra cena a estrutura do jogo é repetitiva é zombies aqui tens zombies tens humanos tens zombies tens humanos mas faz-te jurar é pá é pá a mim não olha aquela história tão linda não me fez emocionar sequer aí eu me emocionei e eu em Metal Gear Solid 4 tipo devo ter esforado umas duas ou três vezes te juro é bué lixado é bué lixado não mas é um é um grande jogo sinceramente Naughty Dog sim gosto de goé dos gás mas acho que o melhor jogo deles é Uncharted 4 Puto Uncharted 4 ai que puta de jogo que puta de jogo man não esquece de ouvir man valgo a pena eu joguei para a imitada e depois tipo vou ver é isso porque era impostado eu tenho ah não não tenho mas estava a curtir é digital eu gosto muito é digital gosto muito do Uncharted a cena é que por exemplo Uncharted 1, 2, 3 é tipo eu não consigo dizer eu não consigo distinguir entre outros jogos é a mesma coisa até a interface é igual é tudo igual agora o quarto é um grande assalto não e não é só isso é mistura tipo acho que é acho que é no o quarto que é o realizador de The Last of Us acho que é o mesmo Neil Druckmann não sei se estou se estou errado acho que estou sério acredito mas o Uncharted 4 mistura tipo o melhor dos três Uncharted com The Last of Us acho que tenta misturar ali a cena de ação com uma cena mais sentida tipo tem uma outra sensibilidade porque o 1, 2 e 3 nunca puxou muito pela cena emocional era Indiana Jones da Playstation e tem valor por isso a cena é essa acho que as coisas têm valor pela opção agora lá está para falar de algo mais acho que não tem essa relevância toda que as pessoas davam Uncharted até aí com Uncharted 4 acho que sim criou-se um bom jogo pelos vistos também foi o final daquela história do Nathan Drake acho que acabou esperemos que sim porque um dos videojogos já sabe como é que é pois isto facilmente sai um Uncharted 5 com a filha ou o filho deles God of War é isso? pois exatamente e o reboot é o que é? e é do caralho e aquilo está um grande mas se eu tiver de responder acho que o 2 ainda é o melhor é o meu preferido pelo menos eu gostei muito do 3 gostei do 3 mas o 2 gostei muito do 3 é um bocadinho maior não eu gostei muito deste também também é fixe eu diria que está este 3 2 ok te compreendo estás a ver tanto fui sempre a crescer meteria o 1 acima do 3 para mim era 2 este 1 3 mas percebo mas todos são bons percebes? os outros os outros da PSP mas eu curti o August of Sparta gostos do Sparta exatamente achei piada mas tipo já que se foda já curti já já pá se já saltamos essa menção menção honrosa para o Half-Life 2 faz favor é pá sim sim e forever lost forever not a thing é pá eu só vai ser esperança em sério eu queria eu queria ter o final daquela merda e não tenho pá ainda mas o final do episódio 2 ainda está na cabeça sinceramente porra aquilo ficou ali é que aquilo é o maior cliffhanger da história qual Game of Thrones qual o caralho aquela merda anos e anos e aquilo está muito bem construído e a história está do caralho e eles fazem aquilo tudo e depois não e anos e anos e anos depois não cagámos só para isto completamente porque eles não conseguem fazer 3 não conseguem fazer 3 não existe pávalo pávalo não existe o número 3 não existe o número 3 eu agora estou graças portal 3 também queremos também queremos também queremos muito caralho um portal fucking 3 gostava de deixar outro shout out para Okami Okami nunca joguei nunca passei tudo gostei muito mas depois nunca cheguei a acabar jogão 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 e Devil May Cry 3 também também gostava de deixar grande na Devil May Cry 3 clássico clássico Final Fantasy X também Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 também é fixe é bem fofo é bacana que caudazinho sim pude ser uma Cidane como assim é bom é o melhor jogador da bola de sempre Ok esta pergunta do Fábio pronto já respondemos lá em cima o que achas do jornalismo hoje em dia e tal Anabella Anabella tem um dilema leste tudo? lê tu eu? 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 estamos aqui com má comunicação até pode ser o Miguel what would you rather? não escrever mais uma palavra na vida ou não poder jogar nunca mais? acho que as duas coisas são essenciais para mim mas visto que joga há mais tempo do que escrevo vou conjugar é ok não escrever mais calma vais não poder jogar mais ou vais não escrever mais? não escrever mais eu também vou por aí tu? é eu acho que esta pergunta nem se que se encaixa para ti eu sei lá porque escreves na vida há quanto tempo é que eu sei lá há quanto tempo é que eu não escrevo? come on juro-te 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 eu sempre cagarro eu já fico com ansiedade sempre cagarro numa caneta e tenho que escrever numa pele porque isto já não eu digo ai caralho tu mas ai é que merda o que é que é suposto de mim vão fazer? é bueda estranho é fucking weird e eu não estou a gozar tipo eu sei escrever e as merdas saem mas eu tenho sinto perfeitamente será que sabes escrever? ok mas sinto perfeitamente que já não é com a mesma fluidez que era eu sinto essa merda até foi assustador eu ainda escrevo com fluidez mas eu gosto de escrever de vez em quando só para chegar ao final e dizer porra a minha letra é feia é feia é só para notar mesmo é pá é por isto que eu não escrevo mais vezes é por isto que eu agora só tecle temos mais de perguntas o Kimato quase uma hora estamos aí o Kimato pergunta regra geral o jornalismo de gaming em Portugal são notícias traduzidas e análises em cima do joelho a lixa já fez parte do problema também o que se pode fazer para destacar e elevar o jornalismo de gaming nacional para o que se faz lá fora que tipo de rubricas criarias é pá relativamente à cena para o que se faz lá fora eu acho que as pessoas têm uma ideia errada porque o que se faz lá fora não é assim tão diferente do que se faz cá dentro a única diferença é que é que partilham a língua basicamente é isso que eu acho agora para se criar para se elevar a coisa era necessário também haver mais incentivo tipo por exemplo hoje em dia há muitos mais estúdios de videojogos há muito mais essa cultura tu não tiveste essa cultura durante muitos anos neste momento já começas a ter muito mais ou pelo menos se calhar sempre tiveste a cultura mas tipo não passava em Portugal em Portugal em Portugal não se passava não se passava muito cá para fora não mas estás a falar de estúdios portugueses estúdios portugueses já existem já existem há malta boa tipo a malta de pá do é pá é a malta que está a fazer que costuma fazer jogos assim mais à antiga tipo point and click detetive Zé inspetor palhaço olha lá o que é tipo é a malta da antiga City Studios tipo os gachos acho que não estou não estou a dizer nenhuma merda mas tipo acho que os gachos são são bons é pá e é malta boa acho que se começa a viver muito mais toda a cultura e isso é um bom caminho para melhorar o jornalismo de gaming porque não se faz grande cobertura dessas coisas é pá e há a SNS não é possível fazer não é possível fazer mais porque às vezes também não há por aí sim é pá mas tens outra também perguntou porque é que o que é que é possível fazer é pá acho que o que muitas pessoas não têm noção no gaming é que tu podes descrever uma cena de gaming tipo uma sessão de gaming ou um jogo muito sucintamente tipo olha um jogo que tem tal vertente de aventura tem tal vertente de puzzles é muito cru é uma coisa muito crua acho que o que se pode fazer é um bocado como eu tento fazer pronto isto estou a puxar a brasa à minha sardinha mas por exemplo nas minhas análises eu nunca meto uma nota certo eu não meto notas porque acho que acho que é completamente injusto porque tu estás a analisar um jogo e estás tipo a jogar com um determinado mood tipo tu tens de estar num determinado mood para aquilo e tens um certo background para aquilo acho que é importante as pessoas também terem noção disso por exemplo eu nunca gostei muito de jogos de estratégia portanto eu se calhar não sou a pessoa certa para ou se calhar analisar um jogo de estratégia um Civ ou uma coisa assim obviamente não vou ter metade do insight de uma pessoa que sempre jogou isso por isso acho que se pode muito mais enverdar por uma coisa diferente que é descrever uma sessão de gameplay que é tipo ok o que é que este jogo quer dizer como é que este jogo me fez sentido tipo sei lá numa hora o que é que eu fiz neste jogo acho que esse é o tipo de rubrica muito interessante e acho que pode é um bocado que eu tento imprimir nas minhas análises mas nem sempre é possível acho que sobretudo é atribuir públicos olha isto dá para tal pessoa tal pessoa vai gostar disso e é por isso que os let's plays no youtube são tão populares são tão populares porque é de facto uma boa maneira de veres o que é que se passa ali exato portanto x tempo tens aqui uma pessoa que eu para norma até gosto e concordo com o que a pessoa diz e o que a pessoa faz a jogar uma cena e epá e muitas vezes vais à procura de algo específico que queres ver exatamente queres saber como é que é este jogo especificamente o que é que se faz concretamente eu fiquei aqui um bocadinho perdido porquê? porque vocês estavam a falar de cenas portuguesas e eu lembrei-me de ver imagens que era uma um jogo português em que os gajos estavam eu lembro-me de ver imagens tipo não é CGI mas tipo cenas entre eles de Lisboa completamente pós-apocalítica tipo estilo Last of Us Horizon isso não sei eu acho que fizeram isso em Horizon fizeram uma uma campanha promocional porque Horizon passa-se num cenário pós-apocalítico onde a natureza toma conta de tudo e isso epá e eles fizeram uma campanha na altura sei lá com o elevador tu mostraste eu vi ali mas não era aquilo mas eu sei nem que eu lembro-me de ver imagens que era um jogo que entretanto foi cancelado pelos vistos não me recordo que era uma cena portuguesa eram uns gajos portugueses que estavam a fazer aquela merda e tipo aquilo se alguém souber deixem-nos é pá é se faz favor que eu não consegui encontrar mas aquilo das imagens daquilo eram espetaculares era Lisboa completamente destruída tipo os metros todos os metros boé clássicos tipo não me recordo não me recordo não me recordo e agora não consegui encontrar por isso nem interessa para nada o Ricardo Ramos perguntou se pudesses viver num jogo em qual vivias? portanto Portal não chato está chato chato Fallout claro que não Fallout acho que não quer em Skyrim era giro puto aquilo é dragões e o caralho puto aquilo é fodido mas sim é capaz de ser engraçado o World of Warcraft deve-se vir deve ser engraçado mas também está sim tem dragões também e monstros esquisitos e vulcões mas os NPCs podem estar e o dragão até que ele está fodido tudo Overwatch olha olha Overwatch gosto era bacana gosto Overwatch gosto gosto ia para Super Mario Super Mario né também tinha Super Mario é divertido é backlores e backlourido já ok estamos aí Margarida cerdezas pergunta se fossem obrigados a escolher preferiam ter uma relação com um homem com uma vagina ou uma mulher com um pênis olha eu ando a soar com essa pergunta porque é assim ora portanto vamos por partes já tenho já tenho a resposta eu preferia uma mulher com pênis porquê lá está essa é a resposta certa pois porquê essa é a resposta certa sendo tu heterossexual sim pronto porque não deixa de ser uma mulher exatamente só que tem um apêndice certo que a gente pode sequer utilizar exatamente e mesmo se for e mesmo se for utilizado está provado que os homens retiram prazer de coisas por isso pá está não estou a dizer que é para ser utilizado mas pronto não é preciso já ao contrário é estranho estou a dormir com um homem que por acaso tem um buraco não estranho vou dar beijinhos num gajo com barba exatamente não é uma coisa que eu quero eu quero pronto vou com essa sendo heterossexual esta é a resposta certa se bem que cada um pode ter as suas preferências exatamente cada um faz isto é tudo opinião pessoal não é verdade três homens straight exatamente a Letícia Guimarães que é aqui a namorada do Miguel a esponha o que você mais gosta de jogar com a sua namorada então caso não tenhamos pedido ela é brasileira é por isso é que escreveu assim não fui eu a gozar não, não, não gozaste claramente corresponde a 100% sim gozaste desculpa então gostei muito de jogar com ela Donkey Kong para a Switch acho que é boa da giro tipo gostei de jogar recentemente Caped acabámos Caped recentemente boa da bom boa é difícil como é que isso foi ok não quero estar aqui a estereotipar a miúda não, ela joga boa é bem ela joga bem joga boa é bem ela jogava tipo quando a conheci jogava Donkey Kong dos antigos Mega Man X também acabava tipo assim toda a perceber ela joga boa é bem ela acha que não ela acha que não mas ela joga boa é bem e acabámos Caped os dois mesmo tipo cooperativo do início ao fim nem sei como é jogar o jogo a solo basicamente e Overcooked Overcooked também é bem engraçado o Overcooked dá-me boa ansiedade também dá também dá eu não consigo lidar com o Overcooked não sei o que o Overcooked é aquele jogo da culinária em que está tipo um de um lado outro do outro e o gajo tem que estar a preparar os pratos e a lavar os pratos e enquanto o outro está a cozinhar é só comunicação entre um e outro para aquilo correr tudo bem eu tentei jogar isso com a Cristina não consegui porque aquilo eu não consigo e mesmo eu tipo mesmo eu não é é uma excelente maneira de treinar a ansiedade não 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 quero relaxar eu não quero não quero estar quase a partir mas é engraçado isso que nós jogámos a edição completa do primeiro fizemos as expansões e tudo e fizemos sempre coisas de três estrelas tipo fizemos tipo quisemos mesmo fazer tudo completo acabámos o dois também e saíram expansões entretanto mas tipo andamos um bocado a resistir à cena de comparar ou não porque lá está porque não é um jogo que jogas tipo a relaxar é uma coisa diferente tipo é tem que estar naquele mood eu joguei eu joguei muito Minecraft também é fixe também é fixe gostei muito um gajo fazia aí o servidor e ficámos só os dois muito nice boa relaxando o gajo está ali a fazer as cenas dele vai explorar e vai escavar e vai cois e constrói muito nice o que se tem de fazer é muito tranquilo é muito nice eu joguei Unravel 2 também é bacana muito nice muito giro muito também boa relaxando boa coisa tens um dia bem gostado é bem fluido o jogo é bem fluido e estás ali estás a acompanhar a história é fixe para jogar em multiplayer mas depois tentei jogar aqueles dois gajos que estão na prisão a way out exatamente cheguei à primeira parte de sneaking daquele jogo e era ela que vinha a fazer o sneaking e ela não consigo estou a começar a usar das mãos eu não estou a conseguir lidar com o jogo eu não sei eu vou fazer porcaria eu vou fazer porcaria e você também me sentiu fuck então nunca passei o jogo as pessoas não sabem lidar com os outros vamos quando tivermos uma audiência fixe vamos fazer uma live stream eu e tu a jogar essa merda ok vamos passar esse jogo é fixe é grande a game é grande a game mas olha que eu não fico tenso ok eu sei não precisas ficar tenso é por isso que é uma boa mistura eu também não eu também não a única coisa que ela tinha de fazer era tipo passar por trás de um gajo e passar a cena isto era o início do jogo o gajo nunca se ia virar estás a ver porque é o início é o tutorial da cena para aprender mas não consigo não consigo não consigo e pronto e ficámos ali não mas isto é um bom guia para pessoas que queiram tipo sei lá jogar com com as numeradas ou as coisas ou whatever jogos de plataformas é os Super Mario são sempre bacanas os Super Mario os jogámos também tipo mas é diferente eu diria que o Galaxy não mas os plataformas tipo também é fixe mas é diferente porque por exemplo enquanto quem Donkey Kong tipo os dois jogadores não se atrapalham percebes tipo em Super Mario atrapalham-se tipo sei lá fazer saltos e isso tipo é é chato é um bocado é um bocado interessante sim estou-te a perceber olha eu só jogo FIFA ela não consegue jogar FIFA portanto só jogo FIFA bom eu jogo FIFA sim eu jogo manhã eu jogo FIFA Mario Kart Mario Kart Mario Kart é fixe para toda a gente a Letícia pergunta também se você fosse obrigado a jogar um só jogo para o resto da vida qual seria? wow wow ok é uma resposta extremamente legítima porque aquilo tem muitas coisas para fazer exatamente é que tipo explorando as raças todas daquilo todos os caminhos para evoluir daquilo tudo todas as trees de evolução de cada raça e o facto de eles estarem constantemente a fazer apodites àquilo é uma excelente escolha de jogo para jogar o resto da vida e tens 6 expansões mas por exemplo se não pudesse dizer o wow acho que ia para o outro para o outro lado do espectro que é Tetris nunca Tetris é badão nunca consegui jogar Tetris Tetris é badão nunca consegui nunca foi a minha cena há de experimentar o Tetris Effect ali para o VR já estive prestes a comprar isso mas eu como não gosto de nada de Tetris nunca comprei mas é totalmente não há grande segredo aquilo é Tetris quando surgir aquela promoçãozinha se calhar vou lá experimenta eu diria FIFA é para foda-se eu gosto de FIFA mas vingi a jogar tipo o FIFA de 2008 só um é ia não estás fodido então não quero não há tipo não há tipo não sejas basic basic bits mesmo dos jogos o máximo que iam atualizar era tipo os plantéis mas o jogabilidade não era chato isso era chato pois bom então eu teria que dizer baseando na mesma ideia do WoW o Final Fantasy XIV online que é o mais fixe também percebo estou a perceber já não porque eu nunca fui grande fã do WoW porque não gosto dos gráficos não gosto dos bonecos legítimo e gosto mais do estilo japonês da coisa portanto já Final Fantasy XIV eu já vai na volta estou vai não vai apetece-me comprar o Monster Hunter o novo e eu fico assim vai pá isto parece-me da ficha eu vejo os vídeos ah caralho esta merda parece-me bacana mas depois é um bocado caro e eu sei que não vou ter paciência e tempo para jogar então depois não me convro mas que é pá curtia pá curtia porque aquilo parece muito bacana porra eu não consigo não consigo porque lá está é o tal loop tipo qualquer jogo te apresenta um loop essa outra sim sim vou matar um monstro volto faço as armaduras vou matar outro monstro volto faço as armaduras lá está tipo eu percebo quem gosta eu estou a dizer já eu percebo e andar 4 ou 5 dias a passar a noite toda a jogar Minecraft por isso por isso não sei mas a cena é Minecraft é outro tipo Minecraft é uma cena é uma experiência única é uma cena bem específica é uma cena bem específica tem loops tem mas é diferente é diferente é brincar com leigos é brincar com leigos é brincar com leigos com 30 anos sim o barata anda barata xarote barata xarote barata perguntou qual é o jogo que está por sair que esperas com mais ansiedade sendo fã de Kojima esta é a minha resposta também Death Stranding eu quero vou é ver o que é aquilo também foi curioso estou maluco com aquela merda The Last of Us 2 também percebo também é um excelente jogo para estar e GTA 6 o Vice City o Vice City isso era fixe eu acredito que não vai ser Vice City é para as coisas que seja eu acredito piamente que não vai ser Vice City é o único que faz sentido tendo em conta que estiveste em Liberty City supostamente estiveste em San Andreas agora faz sentido faz sentido faz sentido mas tem que ter aquela vibe 80's mesmo ou ir mais atrás mesmo nos 70's ou assim uma coisa muito crazy fazer uma percuela do Vice City isso era bacana isso era do caralho isso era do caralho era fixe com a banda sonora são músicas dos 70's era do caralho embora músicas dos 80's sejam muito mais conhecidas e batam muito mais do que a dos 70's acho eu mas não são melhores não são melhores mais ou menos não não 70's para lá oh acabaram as perguntas acabamos finalmente a puta das perguntas só tivemos aqui uma hora a falar disto tranquilo vamos ver um vídeo pelo amor de Deus vamos por favor ver só um videozinho só aqui um videozinho de esgalha que por acaso é teu giro muito giro este este não isto é ótimo estou minutos da merda jesus jesus que abuso isto funcionou isto é o maior fever dream de sempre imagina um gajo de um sonho assim acordas a mesma noite what o que é que vai acontecer é pá não é pá que bom é pá que bom é pá que bom isto nós hoje não temos muitos temas por isso vamos ver para dar vídeos hoje isto é um tiro isto é um bocadinho sobre edição mas isto é ótimo há este filme no netflix é o pior é a série mais mal evitada no netflix então vou te dizer agora tem o pior editing que eu já vi em um filme se preparar é pá que é não é isso não é isso o cara está saindo da casa chave posso tentar encontrar no youtube pode tentar encontrar no youtube como é que isto worst editing netflix there it is há esse filme no netflix que é privilégio e está sob a popular no netflix tab e eu vou te dizer agora que é o pior editing que eu já vi em um filme se preparar ok ok o cara está saindo de casa e eu vou te dizer agora ele vai levar milionaires eu não sei por que ele vai tanto tempo ele vai levar agora ele vai levar e e por que por que eu estou tentando assistir um filme rápido por que por que por que por que there we go aqui ok 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 agora a esposa está chegando com o garoto ok aqui a esposa e aqui aqui o garoto do garoto certo agora a esposa é com o garoto e a esposa e a esposa tem a esposa o garoto mas a esposa é com o garoto e a esposa e agora o pai está com o esposo e a esposa está com o filho e o filho está chegando com a esposa a esposa tem a filha agora a esposa está com o pai e agora o filho está com a esposa e se prepara, pronto? o cara onde foi a gente? o cara fica o cara é que você não quer dizer o cara é que você está indo ele foi a minha vida esses caras são transmissões instantâneas que proteger seu garoto eu acho que isso é o que eu faço o que eu faço isso é a reação dos gatos não faz muito bom é isto vou procurar esse filme do Netflix se calhar está na hora do sim o que é que é o 5 minutos espalheiro é um pequeno segmento em que discutimos um anúncio também podemos ser anúncio já estraguei isto já estraguei isto tudo falamos durante 5 minutos sobre um tema da atualidade neste caso fofoquice tem que ser fofoquice isto é fofoquice este é o é da fofoquice também é um bocado é fofoquice o que acontece Team Strada meus putos Team fucking Strada mais descobrimos que o gajo o líder da Team Strada o Hugo Strada como é que ele se chama é possivelmente podófilo e temos provas pois temos vamos ver o Hugo deu um beijo na boca num puto de 16 anos porque ninguém sabe mas é uma cena que eles fazem muito pois é e agora vamos ver se este tem som tem não, não, não isto é o o Hugo Strada a a abusar jovens a Team Strada ai que somos gente isto é tudo malta com 16, 17 anos sim e ele tem que idade 36 36 por que é que estão sempre para chatear esta miúda um beijo na boca um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo sejam bem-vindos a mais um vídeo da Team mas que cringes isto é o é o Team Terno tudo é o que está a tentar ser mas malos pior o Team Terno me fez não percebi não percebi temos que ficar muito mal enganado eu nunca desisto de nada aventei um palito não sei a ideia eu não só não desisto com o seu sistema muito inteligente aventei um palito por isso temos aqui dois problemas aliás não só vão ser muita gente e isso aí boa noite e que gosto do som da sua campainha mas porque ela enfiou lá o palito na campainha para que ele ficar a tocar para sempre mandava-te um beijo na boca acaba aí calma as mãos calma as mãos mas é a touch touch toma Toma! Toma! Cuidado! Bom, e isto está a arrebentar no Twitter, não é? Porque aqui o João Sousa, que tem outro youtuber meio controverso... É sério? Sim. Não conheço. Fez aqui o expos da cena. Foi ele que fez? Foi. O que acontece, Miguel? O que é que achas sobre isto? Eu sou sincero, eu não sabia que íamos falar acerca disto, mas, por acaso, ontem conheci a Tim Estrada, me meti-me a ver uns vídeos, me meti-me a ver algumas cenas acerca deles. Pá, como o Bruno disse, é tipo Timotene, é tipo cara chapada. Não há uma diferença de idade tão grande para as pessoas. Mas, é pá, se funciona para eles, se têm views, é porque as pessoas não se anão a policiar, claramente. E vivem das controvérsias, no fundo, dos vídeos... Não, mas é muito isso. É muito isso. Acho que há youtubers bons em Portugal. A sério. Enquanto que há pessoas que dizem que é tudo horrível... Não, não é tudo horrível. Agora, tipo pá... Mas isto não. Isto não é... É conteúdo, mas conteúdo de qualidade... É pá... Meterem a miúda naquele tipo de situação... É pá... Não, não, não. E toda a vibe ali à volta daquilo é um bocado... Aliás... É bem estranho. Porque a Timotene é diferente. Porque eles têm todos mais ou menos a mamidade. Sim. Pois. Não é... E não há menores na Timotene. Pois. Pode haver um ao outro, mas não é fixo. Estás a ver? Não, não, não é fixo. Nenhum é? Não, não, não. Aquilo é tudo malta tipo 18, 19, 20 para cima. Mas quantas pessoas são na Timotene? Não faço ideia. 98? Não sei. Ai, é só um boi dar putos. É literalmente só putos. Aquilo é 18 para baixo. Mas a cena é... Não é 18 para cima. A cena é que o gajo é um talent manager. Portanto, ele está, no fundo, a criar influencers. Yeah. Ok? Porra. E agora vai abrir uma escola, aparentemente. Ele disse que vai abrir uma escola de influencers. Yeah. Literalmente uma escola de influencers. O que é que isto quer dizer? Nada! Estou de ensinar pessoas a ser influencers. O que é que isto quer dizer? Sim. Hum? Como é que se forma? O que é que tu vais aprender? Como fazer um post no Instagram? Hã? Como vender a tua face e o teu cu? Para marcas? É isso? Eu te sou sincero. Há uma... A expressão influencer a mim perturba-me imenso. É tipo... Normal. É que uma coisa é tipo, sei lá, tu seres... Não me choca tu seres uma personalidade de YouTube. Não me choca a ideia de seres uma personalidade de YouTube ou seres um YouTuber. Agora, a palavra influencer é tipo, claro, no que é que querem fazer. As pessoas querem influenciar-te ativamente. Yeah. E isso... Pá, não vejo... Faz com o chão, faz. Faz com o chão. A mim faz. Mas pronto. Cada pessoa sabe que sim. E depois, pronto... E depois tens esta vibe toda que o gajo tem 36 anos, cara. E está aqui... O que é isto? Muito... Pá, não sei. São uns avanços um bocado estranhos para miúdos. Para um gajo de 36 anos ter com miúdos. Aquela vibe é estranha. Espero que os pais saibam como é que eles vão passar os filhos. Como é que eles vão passar o tempo. Mas tudo bem. É a partir do momento que eles têm autorização. Sim. Essa é outra. É que tu aí... Aqui só podes ter dois espectros da cena. Ou os pais estão-se completamente a cagar e não têm... Tens zero noção do que está a passar. Não. Ou são... ingénuos ao ponto de não verem nada, estás a ver? Tipo, saberem as coisas e ainda incentivarem... Não, é bom. É bom que a minha criança de 15, 16 anos, que ainda não sabe bem o que é que anda a fazer da vida, diz que está feliz e que é bom e sim, eu não vejo nada. Sim. E acabou o sininho no espalhar. E acabou o sininho no espalhar. Sim. Acabou o sininho no espalhar. Também não vou a parar umas palavras da merda. Mais um videozinho. Eu queria só mostrar este videozinho aqui e aqui e aqui. Vocês já viram este vídeo? Não. Preparem-se. São muito raros. O bebê com um cigarro na boca. Já foi a versão. Estás a f***? Vou encontrar os vídeos mais atropiados. Estes são cães de corrida mesmo. Outra vez é. Atenção a isto. E se é Japão ou China? Ou Coreia? Eu sei lá o que é. Estes tem lá que são os chineses. O que é o caralho? O que é o caçado? Muito estranho isto. E pronto, é isto. Temos tema? Vocês não têm, né? Eu tenho. Vocês não me vêm preparar depois de comer nada deste podcast. É, desculpa. Não, estás bem. O meu tema era a inteligência artificial. Scary good ou scary bad? Porque eu acho que é scary anyway. Na minha opinião é 100% scary. Estás a ver? Agora, tipo Skynet? Terminei tarquês? Ou vai ser tranquilo e nunca vai chegar a esse tipo de nada? É pá, vai. Vai chegar a isso porque temos a... Como é que chama? A Boston Dynamics. Dread a Boston fucking Dynamics. Isso, já. Bom, mas... É pá, eu acho que vai ser scary good. Vai ser scary good enquanto... Ou seja, vai ser scary good, mas vai se tornar scary bad. É uma coisa que eu estou. Certo. Quando a coisa se tornar tão massificada que qualquer badamec tem acesso, vai acontecer merda. Pois. Já. Tipo, quando os árabes descobrirem que podem reventar... Opa, aí agora foi bem racista. Desculpa. Quando os terroristas... Olha aí. Quando os terroristas... Tu acabas de dizer a frase e agora... Não, desculpa aí. Quando os terroristas... Quando os terroristas descobrirem que podem reventar aconcenas, não é? Com um robozinho e não sacrificar vidas à toa. Chato. Pois. Muito chato. Muito chato. Chato. Muito chato. Agora... É pá, mas acho que é o avanço que tem que acontecer. Já vivemos com muita inteligência artificial já. Artificial. Artificial já. Desculpa. Tenho aparelho. Artificial. Quem nunca? Já vivemos com muita inteligência artificial. Portanto, já não há nada a fazer no fundo. Já não podemos escapar. Eu até acho que vai ser a inteligência artificial que nos vai salvar do fim do mundo ecológico. Acho que é isso que nos vai ajudar a limpar oceanos e tudo mais. Eu diria que sim, faz algum sentido. Faz algum sentido, até porque nem estou a ver mais nenhuma maneira de limpar os oceanos e de ajudar este fucking planeta, porque claramente nós não somos capazes de fazer essa merda por nós mesmos. É. Temos de... Ensinamos uma máquina... E a máquina faz as coisas todas... Um rumo dos oceanos. Um rumo dos oceanos. Aspirando. Aspirando. Invisto nisso. Se tu queres acelerar determinadas coisas, tipo, sei lá, certo tipo de trabalhos, tipo... Pá, por exemplo, é a Amazon. É. É a Amazon. Tu queres acelerar os processos da Amazon. Obrigatoriamente vais ter de ter robôs. Obrigatoriamente vais ter de ter robôs mais inteligentes a trabalhar nos armazéns deles. É pá, e a cena é essa, tipo, é... Tu, para... Tu, para chegares a um ponto que és mais eficiente, obrigatoriamente tens de recorrer, tipo, a inteligência artificial ou a robôs. Tipo, os humanos têm o seu limite. Agora, ser bom ou mau, é pá, eu acho que vai ser bom. Até porque, tipo, nos últimos meses começas a ouvir uma conversa cada vez mais... Mais normal das pessoas, tipo, sei lá, das grandes tecnológicas serem reguladas. Sim, sim. Um controle maior, é pá, e isso acho que não vai ficar por aqui. Acho que o ponto a que chegámos acho que não dá para voltar atrás. Já começa a ser muita bandalheira, basicamente. Pode ser. É muita bandalheira até aqui. A Cambridge Analytica, no ano passado, é um sinal claro disso. É pá, e... É uma questão de tempo. É uma questão de tempo até a ser Scary Good. Vais fazer uma recomendação? É o documentário da Netflix. Exatamente. Que eu ainda não vi, mas aquilo parece-me estar muito bom. E há. Posso fazer uma recomendação que não tem nada a ver? Sure. Rami. Vês-me? É pá, que chato, pô. Este cara está a falar de Rami há uma semana, pô. Isso é uma série de... E há. Da Ulu. Já ouvi falar badabem. É pá, é incrível. Já ouvi falar badabem. 8.1 no IMDB. Sobre um miúdo muçulmano. Árabe, né? Já ouvi falar. É incrível. Já ouvi falar. É muito gira. Gostei muito. Vi ontem tudo. Recebimos. Quantos episódios, não é? Tem 10 episódios. Quantos? Quanto? 25 minutos. Ok. É bacana. Vê-se bem. Vê-se bem. Está bem, pá. Pronto. É para ver. Está aí as recomendações. Documentário na Netflix sobre a câmera de jornalítica. Rami. E tens aí uma... Barry. Vejo-me Barry. Sim. Tens aí alguma recomendação aí de séries. Já agora. É pá, recomendação... Uma coisa assim, recente que tenhas visto, que tenhas curtido bem. Pode ser de games também. Sim, também pode ser de games. Pode ser de games? É, claro. Recomendações não. Mas, sim. Ok. Andas a jogar neste momento Marvel Ultimate Alliance para a Switch. É engraçado. A análise já deve estar em Tecouminuto. Mas... Sigam Tecouminuto. É pá, mas vão ver bons jogos aí agora. Fire Emblem. O novo da Switch. Também vem aí... Estou-te a perceber. É pá, há muito bons jogos. Há muito bons jogos aí. Recomendo. Caped, que já mencionei, está para Xbox, PC, Switch. Só não está na PS, mas, tipo, é pá, tem PC. Por isso, tipo, não é um jogo muito exigente. É. Por isso, acho que vale a pena experimentar. De resto, não... Eu não tenho visto muitas séries novas, realmente. Que triste. Mas olha... Danger Thing, se tens a acompanhar... É pá, sim. Mas isso lá está. Tipo, não queria recomendar alguma cena física. Já vimos todas a terceira temporada. Espera aí que eu tenho uma pergunta para o Miguel. Ah, desculpa. A ver com o tema. Fogo? Estamos a ver com o tema. Joga-me. Obrigado. Olha, achas... O tema já tinha acabado. Achas que a inteligência artificial vai chegar ao gaming? Já chegou. Ah, pois. Então. Então, porque todos os NPCs têm... São regidos por uma IA específica. Certo. Mas uma coisa avançada, de facto. Não, não é? Não, tu tens uma série... Tu tens uma série de jogos, atualmente, que tem um género específico que é roguelike. É pá, e a partir do momento que tu começas a ter roguelikes, que começam a, sei lá, a levar em conta o tipo de jogo que tu tens. Tipo, a analisarem o tipo de jogo que tu... E isto é algo que, de certeza, que os jogos, atualmente, já fazem. Que é recolher os teus dados. Aliás, a forma como tu jogas diz muito sobre ti. Tipo, sei lá, a partir do momento que, sei lá, que tens câmaras e que as câmaras veem para onde é que tu estás a olhar e conseguem tirar ilações, daí, claramente, que os movimentos que tu fazes com uma determinada personagem, claramente, que são rastreados. Tipo, não... Até porque isso é informação relevante. Pós-de-vé-la para se conseguirem desenvolver as coisas melhores e coisas mais intuitivas. Mas é óbvio que isso muito facilmente pode levar para o outro lado. Por exemplo, o facto da Google agora querer entrar com a Stadia, é um... Para mim, não é que outras empresas não o façam, mas o facto da Google o querer fazer e querer entrar na área do gaming, acho que é um indicador muito forte que é o próximo passo, basicamente. As pessoas já veem, tipo, empresas como a Netflix, neste caso é a Apple também o quer fazer, a Disney também o quer fazer, com os serviços de streaming, sabem o que é que tu vês, como vês e quando vês, porque se tu diz alguma coisa sobre ti, o gaming dizem ainda muito mais, porque é uma interação muito mais profunda. Tipo, e a partir desse momento tu podes dizer tudo. Por exemplo, as microtransações em FIFA são... As empresas como a EA tiram um grande partido de vulnerabilidades, porque todo o design é suposto tirar partido de certa vulnerabilidade tua, ou influenciar de certa forma. E a partir do momento que tem jogos como Battlefront, como FIFA, como Assassin's Creed... As coisas da EA, pá. As coisas da EA, da Ubisoft, da Activision, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Mas, tipo, lá está, tudo isso é regido e tudo isso alimenta alguma coisa. Achas que... As... Os estúdios, esses grandes estúdios vão morrer eventualmente quando passamos a ter streaming de games? Não acho, não acho, até porque... Os jogos têm de ser feitos de alguma maneira, não é? Ah, mas... Não, grandes estúdios existem e sempre assistiram, vão continuar a existir. Aliás, eles são mais ricos do que nunca, eles não estão mais pobres. Por isso, encontraram simplesmente uma forma de ser muito mais... De ganhar muito mais dinheiro. Eles vão ganhar cada ano cada vez mais dinheiro. É por causa de microtransações, peças de expansão e essas coisas assim. 50 DLCs que já deviam ter saído com o jogo completo. Exato, os jogos de 60 euros, se bem que os jogos são muito mais caros a produzir do que alguma vez foram e continuam pelo mesmo preço. Por isso, eles querem tirar muito mais rentabilidade. Porra, mesmo preço? Continuam. Estamos aqui a vender rinhas para comprar jogos, velho. E é? E é isso. E é, está um bocado. Não, há jogos, o preço definido de jogos, desde que eu me consigo lembrar, é tipo novos, jogos novos. É 60 euros. 50, 60 euros. Há um jogo pós-70. Há jogos pós-70. Há jogos pós-70. Há jogos pós-70. E depois a cena é essa. Para além dos passos de expansão, para além das edições especiais, para além das microtransações, é para lá está, nem todos, nem eu, nem tu, nem o Nuno, se calhar damos dinheiro por pequenos packs, por pequenas skins. Mas tipo, sei lá, acho que é uma boa referência até, tipo, sei lá, o segundo episódio, acho que é o segundo episódio da Season 1 de Black Mirror, em que brincam muito com essa cena das skins e de avatares virtuais, das pessoas que gastaram imenso dinheiro. É o da bicicleta. Nem é a cena da bicicleta, nem do concurso de talentos, que esse episódio quer dizer alguma cena, é precisamente sobre a cena dos avatares. Há um colega do gajo que está conjuntamente a comprar cenas. Mas o gajo não tem nada. E é isso. E isso mexe com uma veia muito específica das pessoas, que é o colecionismo, que é aquele rush de tu seres consumidor. Porque ser consumidor também é isso. E, ah, tu compras uma coisa e sentes-te bem. Agora há pessoas que são mais vulneráveis a isso do que outras. E essas grandes editoras, tipo, tiram partido disso. Tiram partido dessa vulnerabilidade de certas pessoas. Por isso, tipo... E resulta. E resulta. A CNN é essa. E estão, neste momento, a ser passados regulamentos para controlar isso. E acho que isso se vai estender para outras áreas, que neste momento é o faroeste. Neste momento vale tudo. Então, o GTA abre o agora novo DLC do Casino. E o Casino, pronto, não podes jogar. É pá, mas é um Casino virtual. Mas não podes jogar. Não podes jogar porquê? Acho bem. Mas sim, mas não podes jogar. Tipo, não podes jogar no... Não podes apostar. É um Casino, abriu o assento, mas não consegues jogar nada e não consegues apostar nada porque, pronto, eles não querem fazer isso. Por tu, para teres créditos no Casino, tu tens de meter dinheiro real. E o argumento a favor de certas pessoas é, tipo, ah, tu não podes tirar o dinheiro. Tu não podes ganhar dinheiro com aquilo. Sim. Pois. Por isso não é aditivo. É aditivo. Tu, tipo, metes dinheiro naquilo e estás a jogar no Casino com crédito. E perdes esses créditos. Por isso, tipo, é pá, lá está, isto são coisas. Mas aquilo saiu logo, aquilo saiu logo e aquilo já não... Eles lançaram aquilo e aquilo já não dava logo para jogar, está a ver? Ou já sabiam perfeitamente que, ah, nós vamos lançar isto e isto não vai acontecer. Porquê lançaram esse pack? Não sei. Também não percebi. Só para mais lá no Casino? Não acho que sim. É só para teres dono de um Casino e teres um Casino. É para ganharem dinheiro, no fundo é para ganharem mais dinheiro. Agora, isto é bloqueado, isto acho que foi bloqueado em Portugal, não sei se foi bloqueado em mais países, possivelmente sim. Mas, ah, eles bloquearam isto porque realmente, é pá, é um limite, quer dizer, é uma... É um Casino virtual. Sim, sim, sim. E um Casino virtual é o mesmo que um Casino, tipo, normal. Claro. Ok. E é isto. Agora sim. E é isto. E mais, vamos ver mais um vídeo nos vindozinhos. Olha, nem sei pá. Isto já vimos. Isto não, mas isto não vai ter som. O que é que acontece? O que é que ele está a fazer? Sim, logo à partida. E depois, dois, faz logo merda. E depois, parece que está bem. E depois, aqui, não vai ter que ir. E as cenas a acontecer. O que é fixo aí é pensar de um amigo que estava voltado. Olha, apareceu o som. Eu amei. Desaparceu o som. What the fuck? Eu não percebo nada disso. Mas tem som. É isso aí, pá. Eu amei. Ok. Eu não percebo. Eu amei. É uma queda. É parvo. É parvo. Pronto. Mas, se calhar, podemos ver o Tom Hanks. o Tom Hanks na CES e depois fechamos isto vamos aqui ao último ao último videozinho isto é assim contexto para isto o Tom Hanks foi à CES que é uma cena de tecnologia em 2009 já há algum tempo e isto foi na altura em que saiu aquele segundo filme do Dan Brown dos livros do Dan Brown que é o Anjos e Demônios que é o segundo filme, é esse e isto é uma espécie foi uma espécie de colaboração barra patrocínio, barra cena em que o Tom Hanks foi para lá falar para o palco mas ele estava a fazer uma apresentação para a Sony para promover o filme mas ele claramente não queria estar ali mas é o Tom Hanks e são 12 minutos se calhar não, mas os 12 minutos mas não, mas vale muito a pena Deus vale muito a pena vamos enquanto conseguimos ver os 12 minutos não é boa vamos lixer por essa maneira como ele anda perdido anda perdido isto é tão bom sério eu adoro isto este foi o gajo este foi o gajo que estava a falar antes dele ele não está a ler nada atenção ele está só a falar à toa ele está só a inventar e atrofiar eu tenho que confessar eu não estou aqui para promover aquele filme ou para curar favor com os executivos na Sony oh não estou aqui simplesmente porque do regret Betamax eu fui VHS que uma fã eu era eu só fui uma das 600 pessoas que acharam Betamax no tempo o que eu estava fazendo pensando que a televisão era melhor do que a Atari eu não tenho voz ou visão quando se trata de eletrônicos consumidores eu sou uma doutora eu achou uma TV da RCA em 1974 isso é o quão ruim eu era eu fui para LaserDix e não as pessoas que são ler por laser não as pessoas que eram jogadas por um estilista eu tenho uma garage cheia que eles estão vendidas em ebay 50 centis por cento agora antes de começar as palavras que foram escrevidas por mim por um ex-executivo Estou bem patrificado. Estou bem patrificado. Estou em torno de sony produtos. Estou em torno de sony produtos. Estou em torno de sony produtos. Estou bem patrificado. Estou bem patrificado. Estou em torno de televisão, jogos, e programas, que meu vídeo do vídeo está 8 feet abaixo da minha sofá. Eu tenho que olhar para o seguinte e esperar 40 segundos para o mesmo tempo para o mesmo tempo. Agora, com a parte de nosso programa. E eu te garanto, eu não me lembrou essas palavras. Eu sou 7 anos de idade, o f*** Tom Expo. Eu não imagino os exemplos desse sony do bocado. Isso é incrível. É a primeira vez que eu vi uma foto na grande escala. Foi chamado Scream of Fear. Foi exatamente o tipo de filme que levou a um sistema de rating que disse que 7 anos não deveria ver filmes chamado Scream of Fear. Do esse dia, Scream of Fear still haunts me. E, gosh, eu sure amo cada minuto da noite terrors que me trouxe para mim e minha família. Não é isso o bargain que todos fazem com entretenimento? Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, uns são... ... ... ... ... espiritual, scream-of-fear dreams. When it wasn't the movies, it was my sister's clock radio with its tiny speaker made by GE, waiting to hear the Beatles, the Dave Clark Five shake, rattle, and roll my world. Now, whether you were seven, or 17, or 37, in your imagination, you could be an artist, a rock star, an actor, a director, a writer, or a superhero. And when things got especially dark, say, 1963, or 1968, or 1973, or 1978, or 1983, or 1989, you dude, you dude, you dude, you dude. Laina. Oh, I was in water. If you dream of being a rock star, an actor, a director, a writer, all you need to do is turn around, a one-inch camera on yourself, and broadcast it out to the world. And what a gem of a program that must be. That's because all of you, the evil geniuses of the Consumer Electronics Association, you people who are their masterminds behind Wallensack and Wang, all of you who have helped make a world we only dreamed about just, oh, 10 years ago, a reality. Everywhere I turn this world, I see the name Sony, 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 Sony. I show up on the set and there it is, on the camera. Sony. Really? I have yet to see that. I don't. Oh, they write the lies, but I tell the truth. I go into... What's up on the set? What's up on the set? I'm a little old man. And we just don't have to doze. You just don't have to doze. Yes. What's up on the set? 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 And he's going to try to present a kind of reality. Like, you're going to see the scene of the Google Lens. Yeah. No, the Google... Glass. Glass. Google Glass. But the Sony, hey, put... That's crazy. The guy's got on the set. It's absurd. Put... It's so nice. On the editing decks, Sony. I think I saw that. I turn on a play screen and there it is, Sony. In high definition, on which I watch a show. Produced by Sony. Damn, they're taking over my world. I unloaded a few books under my digital reader. The Sony digital reader. Which is a fine product in its own right. And I go to the movies and gosh, what do I see? Sony. I play games. I download music. I record videos. I shoot photos. Sony, 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 Sony. Even when I fire up my computer. I should have read this before I came out today. What it means is that Sony is in a unique position to... I hope that he's like saying walk from the car. Let's go. This is for everybody who wants to be entertained like me and you. At the center of it all is Sir Howard Stringer who is in fact an old buddy. When I first met Howard he was a documentary filmmaker wickedly successful raking in the bucks like no documentary filmmaker ever has. In fact, the question was once asked Sir Howard is that your Bentley parked outside? Is that the film documentary filmmaker's Bentley? Ha! Oops! No, it wasn't. It belonged to the circus clown who was working a birthday party next door. Thankfully Wait, wait. Oh, okay. We'll skip that. That's fine. God bless you, lady. Look, I look at the teleprompter and it's Sony teleprompters. Please welcome, my friend. A person who if Bluetooth works out will be known as Lord Howard Stringer. Howard Stringer! Here he is. Just a soft breath. Ah, dude. Truth will set you free. Thank you. Yes, let's just walk back and forth as much as possible. Let's count them. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten teleprompters. Thank you, LG. I took a risk. Pois, pois. Claramente. But we'll still be friends. At least until after the movie. That footage you just watch is obviously from Angels and Demons, Sony Pictures Entertainment's follow-up to the Global Smash, The Da Vinci Code. It opens in May and obviously we're excited. It is also my excuse for inviting Tom back to CES because you liked him so much the last time. That's right. And also because you keep writing it into my contract. cracked. Meu Deus. Pois, pois, pelos vistos, estava no contrato dele dos Anjos e Demónios. Claro. Que ele depois tinha de vir aqui e falar e não sei o que. Normal. Mas com o dinheiro que ele recebe, pá, acho que é o mínimo. Vão dormir. Oh, hell. We said... I gotta tell you. Tell me what. Oh, I see. I missed that one. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Fotos. When I first met Tom in the early 80s, he was in a movie dating a mermaid. He's always known how to create a big splash. Dic. A groan is as good as a laugh. Well, I can't because I wrote that. The last time I saw him and this is true, he was underwater again in an Italian fountain filming Angels and Demons. Are you a Pisces, Tom? No, but move right. Glasses demo. I'm whatever Sony wants me to be today, Howard. I'm glad someone is. Oh, he's a triforium. Serio. So these are special glasses, very special glasses, are a prototype of what we're developing in our labs. When wearing them, and I'm going to take my glasses, probably can't read a prompt after this. Oops. I'm going to put these suckers on. What are your suckers? When wearing these glasses, you can actually watch a movie and watch Tom Hanks at the same time. That's beginning to be a dubious privilege. not since Gary Shapiro S. Croucho have I been so entertained. So you weren't out of character today so far, Tom. Anyway, we've never had anything like this prototype before. How it puts on glasses is watch the screen, which I'm doing. Yes. And everyone can see on the big screen. They can see you while also watching one of your movies. Tom, why don't... To hell with it. Why don't you try it? I think I have to. By the way, these glasses made you look 15 years younger. Oh, look. They're so cool and hip. This means I can watch myself in a movie that I made 17 years ago on the small screen and realize how old I am now. I move it slowly in order for the background to match up. Look how realistic and lifelike it is. Howard, I'm matching you up with my own eyes. Here's Gary Marshall. Penny Marshall. In other words, I've only worked with people from Happy Days. These are still being perfected in Sony Labs and they will have even more features than today. You mean they're going to get even better than they are now? They are going to get wonderful. I think these are the best glasses Sony's ever made. Tom will send you a pair when they're ready. Oh, I'll be checking the FedEx. Thank you, Howard. In the meantime, would you mind taking that hold off my paycheck for Angels and Demons now? Maybe not. Sony Pictures Entertainment's Angels and Demons comes to a theater in the U in May and you can see more exclusive footage from it at the Sony booth at CES. Ladies and gentlemen, the incomparable Tom Hanks. Oh, I'm being banished now. I'm heading to stage left. I'm being sucked into a vortex. Howard, I feel the evil forces of Samsung pulling me. Howard, you're not banished me to the Casio Hellhole? Look, I apologize. I don't want to live by Sanyo's rules anymore. Howard, save me. You're a knight, for God's sake. Oh, muito bom. Putz. Que palhaçada. Este é o mesmo. Que crazy mesmo. Continua a ser dos meus atos favoritos. Epá. No doubt. E agora ainda mais. Fogo. Não, muito bom. Que lenda. Lenda, lenda. E pronto, e é isto? É isto. Já está. Chegamos ao fim. Estás familiarizado com o momento Afonso, não estás? Nunca ninguém chega ao fim. Nunca ninguém. Nunca ninguém chega ao fim. Vamos começar a fazer o Afonso no início. Olha. Vou-te pedir para leres aqui esta frase do melhor, do maior, do mais erótico. Épico. Português. Exatamente. Ok. Que é o Afonso Noito do Ar. Lê isto de forma muito sexy também. Antes disso, não se esqueçam de subscrever, seguir nas redes, sigam o Miguel, sigam o Tec ao Minuto, sigam o Tis ao Minuto, estamos aí. Sponsors, notícias ao Minuto. E fiquem com o Afonso. Yeah. Até logo. Quando te vieres sem que ela se tenha vindo, guarda-o contentamente para ti. Ela já sente mal o suficiente. Uh. São dicas. Estas são dicas. As maiores dicas. Aproveitem. Aproveitem estas dicas. É só isto. Do romance Faz-me Ficar. Faz-me Ficar. Grande livro. Está à venda? Está à venda? Está à venda, sim, senhora. Está à venda. Está à venda. Tchau, beijinho. Até o próximo Invisab. Invisab-se, E na frente.